A humanidade tem imenso prazer em questionar, em budilar com a mente. Lá não vai ter a não ser ser... mas vai ser maravilhoso. A gente fala lá porque a gente não tem palavras. Lá é bobagem. Não é nesse é. Se eu fosse inventar uma língua para falar como eu penso, muita gente não iria entender. Porque eu penso de um modo e eu falo do outro. Eu penso com as categorias que o meu português tem para designar com precisão, o máximo possível, as minhas ideias. Pra mim. Só que na hora de eu contar para os outros, eu tenho que usar os códigos de todo mundo. Aí já cai em pobreza, já perco 70% nessa história. Porque aí fica lá, céu, papapá, comigo eu não converso assim. Pessoal, as referências comuns hoje. O meu papo comigo sobre isso não usa nenhuma dessas terminologias. Usa categorias dimensionais. Não é longe, não é perto, não é lá, não é aqui. Tudo isso morreu na minha mente quando eu estou pensando. Isso só volta quando eu tenho que escrever, falar, contar, expor. Eu tenho que me servir desses códigos que dentro de mim estão superados e trocados por coisas que nem sempre são terminologizáveis. Mas que são identificados por um fragmento de entendimento que às vezes eu nem nomeei, mas que eu posso chamar de pensamento vinculado a isto. E que está ali, presente como um software que dentro de mim é claro. Então, dito isto, a Bíblia se serve das linguagens humanas para poder se comunicar com os seres humanos. É por isso que o Ico morre e vai para um inferno, que pode ser visto de um paraíso, pelo Lázaro. O cara pode gritar de lá, ei, Abraão! Veja só que coisa patética, se você for literalizar. Então, literalizou, virou patetismo. Um inferno, de onde o cara grita para alguém que está no céu, faz do céu o inferno. É. Né? Ele vai dizer o inferno. É só gritaria. E faz do inferno uma perversidade muito maior, porque é um monte de desgraçado assistindo o gozo dos outros. Dos salvos e indiferentes. Que sabem que estão sendo vistos, estão vendo. Se exibindo. E ainda tem um Abraão que diz, ó, deixa o cara comer em paz aqui agora, porque lá naquele tempo você se fartava e o bichinho passava fome. E agora, meu filho, está na tua hora do perrengue, está na hora dele passar bem. Mas deixa que eles ouçam lá os profetas. Ora, como fábula para me explicar um princípio espiritual é perfeito. Como narrativa literal é patética. Essa que é a verdade. Mas como ilustração espiritual é incomparável. Eu tenho que ficar com o sentido espiritual da ilustração, esquecer a pateticidade descritiva da fábula. Porque senão ela cai no caminho da perversidade, não só do infantilismo. Isto dito, eu quero vir aqui, expliquei que a Bíblia tem que se servir dos elementos dos códigos humanos para poder se fazer compreender em todas as gerações. Não só por um ou por alguns, ou numa geração mais evoluída, avançada ou sofisticada. Isso teve que servir para todos os entendimentos humanos em todos os tempos. Por isso tinha que ser acessível a compreensão mais simples. E se é acessível a mais simples e é carregada na sua simplicidade e profundidade no seu conteúdo simbólico espiritual, será sofisticada para a mente mais adiantada em qualquer outro momento da história. E é assim que funciona o processo inteiro, fenomenológico da comunicação, da palavra na escritura. Agora, esquecendo isto, ficando com o ambiente interior de quem não precisa contar nada para ninguém, no esforço particular que eu faria agora, o que eu diria é o seguinte, está tudo aqui, gente. Está tudo aqui, quando Jesus disse aos que disseram, perguntaram ao Estado do Seu sobre a ressurreição dos mortos, o cara que teve sete mulheres, qual delas será a mulher dele na ressurreição? Ou vai ter uma poligamia celestial? Tchau. Aí Jesus respondeu como? Respondeu, nunca ouvisteis, nunca leistes. Olha a sutileza. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacob. Ele trabalhou só com o verbo no tempo presente. Eu sou. Ele não disse eu era, eu fui, eu serei. Eu sou. Portanto, se ele diz eu sou, olha a lógica de Jesus. Ele é Deus de vivos e não de mortos, pois para ele todos vivem. Respondendo aos saduceus, ele está dizendo, olha esse cara aqui, vocês estão dizendo que morreu, está vivo com Abraão, com Isaac e Jacob. Está todo mundo vivo hoje, está todo mundo tão vivo quanto você que pensa que está vivo. E essa não será uma questão para esses vivos que já transcenderam a contingência do momento. Porque onde eles estão as pessoas não se casam, não se dão em casamento. Porque as contingências da reprodução, da carência biológica, da necessidade da continuidade da vida e do orgasmo psíquico, terão sido superadas e elevadas a trilionésima potência do gozo e do prazer, que farão com que tudo isso se torne lixo, pequeno e desprezível comparado com o que eles têm. No entanto, você não tem que ficar preocupado com quem será. Porque para Deus, tudo já é. Então, o mundo que vocês estão especulando sobre como será em Deus já é. Já está acontecendo. Ele é Deus de vivos e de mortos o tempo todo. Esse problema da falta dessa percepção atemporal de Deus é trucida às categorias nossas. Hoje a física quântica ajuda pra caramba quem gosta de trucida. Com universos paralelos, teoria das cordas, essa coisa toda, quando você fica vendo. Por exemplo, essa tese que eu defendo como tese, a escritura não diz, então é só uma tese minha. De que esses ovnis que inegavelmente aparecem por aí, eu digo inegavelmente porque eu não sou doido e eu vou pra qualquer fórum do mundo pra dizer que eu já vi. E vi com meu pai, vi sozinho, vi com gente séria. E vi de modo inequívoco e vi com uma cidade inteira. E não vi como uma fantasmagoria, não. Vi como um pão de açúcar voando na minha cabeça. À noite. Então, se eu negar que eu vi isso e só nega em vendo, só nega que viu, o cara fraco de cabeça que tem medo de ser julgado pelos terceiros. Mas eu como não tenho medo de nada, vou pra cara de quem queira e digo vi e chamo pro cacete mental, se ele quiser. De qualquer nível. Qualquer um. Então, o desassombro é esse. Eu creio que isso é macroassombração. Assim como existem casas mal-assombradas ou pessoas possessas, é só uma questão de dimensão. Na casa, é o tamanho de uma casa. Nós chegamos num tempo em que a aproximação do momento final é tão grande. A gente tá chegando na fronteira do abismo e da virada tão grande em que o mundo virou uma casa mal-assombrada. O planeta. Essas coisas são assombrações cósmicas. Elas não estão vindo de Andrômeda nem de outra galáxia. Cada vez mais a física está reconhecendo quase que completamente a impossibilidade de que no universo inteiro reúnam-se as circunstâncias absolutamente perfeitas em todos os níveis de equidistância, de composição que mantém, que produziram, que mantém, que geram, que sustentam a vida na Terra. Cada vez mais, aquele conceito da física do século XX até mais ou menos 1980, que foi um tempo ainda de muita arrogância na ciência física materialista, morreu, meu irmão. Quanto mais os caras estão mergulhando no ambiente físico profundo, mais perto da dimensão do espírito eles vão chegando, mais a ideia de Deus parou de ser uma discussão. Quanto mais profundamente se mergulha na física hoje, mais cheio de certeza de que existe Deus. Sem que se saiba o nome, mas mais se sabe, mais se crê, menos se questiona, mais se aproxima do que eles chamam de singularidade absoluta. Mais se sabe que não se teria o universo sem o mistério indevassável. E até o nome que eles deram, né? Inestudável. Singularidade. Isso aí é uma questão que só continua questão para a burrice e para a ignorância, para quem já passou disso e já está em outra. Esse pessoal que está em outra, também, cada vez mais tem a certeza acerca daquilo que a Bíblia sempre deu como certo. A religião é que não, porque a religião fica com o literalismo do Rico e do Lázaro, da passagem, e não com o ensino do espírito sobre aquilo. Fica com a letra descritivo, aí fica com a pateticidade, e não com a sublimidade da descrição. Mas a Bíblia, o tempo todo, tratou essa coisa como dimensão. Vai e vem. Quer ver a maior manifestação do paralelismo, da não distância de nada? É o Cristo ressuscitado, é o Cristo ressuscitado, é o Cristo ressuscitado, que atravessa a parede, come e bebe com todo mundo, e ainda diz para eles, peguem em mim e vejam que o espírito não tem carne e ossos, como vidas, que eu tenho. Muito louco isso. Mas já é carne e ossos, já são carne e ossos transdimensionalizados, já passaram para outro estado de glória, já estão agora constituídos de energia incorruptível, indestrutível, não enferrujável, ou seja... Que ainda absorve a própria matéria, né? E energia que não entra em colisão com a matéria grossa do universo. Ele come o peixe... E que hoje, já não é mais nenhum problema para a física contemporânea, admitir a existência dessa matéria, até porque aquilo que a gente chama de matéria, é mais vazado do que tudo. Se eu reduzisse a minha visão para a perspectiva da nanovisão, e eu olhasse para o mundo, eu não ia enxergar o tom, não ia enxergar ninguém, eu só ia entregar tudo, eu só ia enxergar vazamentos, eu não ia ver nada. Nós não existimos. A nossa solidez... O tamanho da pimeira, que é esse aqui, né, Caio? A nossa solidez é só por causa da grossura das nossas... dos nossos elementos táteis e da nossa impossibilidade de penetração. Nós somos grossos demais para entrarmos em nós mesmos e nos outros. Mas, de fato, nós somos telas. Tudo passa. Se tiver a dimensão suficiente, nós estamos sendo atravessados. É por isso que frequência nos atravessa. Energia não nos atravessa o tempo todo? Para lá e para cá? A Terra, eles têm que ir lá não sei quantos quilômetros, dois quilômetros... Se nós fôssemos sólidos, ela bateria e refletia, atravessa. Não existe solidez em nenhuma rocha da Terra, quanto mais nos nossos corpos. Tudo é atravessável. Aí Jesus atravessa para lá e para cá a constituição dele, na ressurreição, vira essa que será a minha. Eu tenho na ressurreição dele o protótipo de mim mesmo. De quem eu serei na eternidade. Eu olho para Jesus e me vejo. Me vejo, portanto, em Jesus ressuscitado, capaz de usufruir o que eu não usufruo hoje, por impossibilidade contingencial, física, finitude e tudo mais. E continuarei a usufruir o que eu usufruo hoje. Bebe vinho, come peixe, bate papo com os amigos e atravessa a parede. E leva tilápia para outra dimensão. Leva vinho da Galilé para outra dimensão. E a dimensão não está em nenhum lugar distante do universo, está ali mesmo, está aqui, está aqui, está entre nós. Quando ele diz, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu estou no meio deles, não é porque eles então farem uma viagem, atravessarem o cosmos inteiro, virem e chegariam até vós. Não. Ele está aqui entre nós. Ele é. Ele está aqui entre nós. Claro. Nesse instante. Se deixar de estar, a gente morre. É. É por isso que Paulo fala que tudo subsiste nele. Nele, tudo. Então... Só que ter essa consciência é maravilhoso. Agora, olha só, pensando nessa eternidade, nessa não distância de nada, até a física diz, e apresenta a tese, de que, por exemplo, se eu estou aqui, andando, e vocês estão aí, e vocês estão diante de mim, como figuras de uma importância capital para a decisão que eu vou tomar, andando de lá para cá. Estou vindo de lá para cá. Se no meio do caminho, alguma coisa muito intensa, mentalmente, mudar minha convicção, e eu virar em outra direção, a loucura do mundo paralelo na teoria da física é tão grande, que ela chega a dizer que é possível que esse meu mundo com vocês aqui continuasse sem que eu tivesse abordado vocês, e que essa minha guinada de pensamento tenha me levado para uma outra dimensão com vocês, paralela a essa, onde a gente vai realizar a consecução daquilo que aqui não foi realizado. Para você ver o nível... Isso de forma imperceptível, Ana. ...de viagem teórica baseada num elemento físico estudável. Não é só ficção, é uma ficção amparada em algum substrato de possibilidade. Está longe de ter comprobabilidade, mas tem já um substrato teórico de possibilidade. Para você ver o nível da loucura. Eu, particularmente, não creio nisso. Eu, pessoalmente. Não creio que eu estarei me multiplicando em um milhão de cais, por aí, com um milhão de vidas para... Não creio. E cada uma delas tendo sua própria responsabilidade, significado. Teoricamente, pela física, poderia ser... Esse mundo poderia estar sendo habitado por nós mesmos, multiplicado cada um de nós por um milhão, cabendo tudo aqui, porque não é tempo e espaço, é dimensionalidade, só isso. O filme Watchmen, ele se baseia um pouco nessa teoria. O próprio personagem Watchmen é um ser que é capaz de estar na cama com a mulher, e na própria cama ele se multiplicar em muitos, para atender a sensualidade dela, como também é capaz de estar exercendo a sua função de trabalho, está ali, ele se multiplica nesse processo. Mas ele ainda é um, a teoria física, cada individualidade fica onde está. A mesma individualidade vai para outra, mas sem a referência dessa. Ou seja, não se fica pensando, eu deixei uma, e nem é algo autoinduzido. É não estar sob o controle. Por isso não é superpoder. Mas, se fosse, vamos pensar nessa possibilidade. Se fosse, cada um desses caios, desses desdobramentos, viveria as consequências e as implicações das decisões que tomou, tanto quanto eu estou vivendo, enquanto falo aqui, de modo que não mudaria nada. Seriam apenas todas as minhas possíveis variáveis, todas as variáveis de mim mesmo sendo julgadas e vividas em todas as instâncias. Nesse sentido, o juízo final seria simultâneo e concomitante com a experiência do existir de cada indivíduo, vivendo todas as facetas da sua própria variabilidade possível como ente individual. Olha a loucura do negócio. Tem um filme com Jet Li, que chamou Confronto, que são vários universos paralelos, paralelos, e aí tem um dele, um do personagem dele em cada mundo. E aí um dos... Acabou a hora? Acabou? Eu estou passando a hora, eu estou preocupado agora que o meu genro vai ter que levar a minha filha no aeroporto. Mas desculpa, eu te interrompi. Não, é um filme que então, que um dos personagens descobre que tem o universo paralelos. Ele viaja para os outros universos e mata ele mesmo no outro universo. E com a morte desse, ele ganha mais poder. E ele vai começando a matar todo mundo para ser o grande e poderoso. E no final acabam só dois. E aí um lutando contra ele mesmo, de outro universo paralelo. É baseado nessa teoria aí. Então, a coisa de tempo, de espaço, é uma brincadeirinha da nossa limitação. Mas a eternidade já está entre nós. nós não temos que ir para nenhum lugar. Já passou da morte para a vida, já diz que o lugar sou eu. Sou eu em Deus. Eu só mudo de frequência energética. Meu pai está no céu, mas o céu não é longe daqui. O céu nem se referencia por aqui, nem por ali, nem por além. O céu é. Isso tudo vira irrisoriedade absoluta, quando você entende. São as influências daquilo que você falou, de quanto que a sinagoga também bebeu da percepção grega. E perdeu o javismo, onde isso era natural. Gente querida, desculpem, nós vamos ter que terminar. Vamos continuar.